Quanto a equipe de louvor, ministério de louvor prepara ali Eu quero ler a palavra de Deus Quero ler a palavra de Deus É o mesmo assunto que eu pedi aqui o pastor João para ler Só que eu vou ler em outro livro Ele leu em Lucas E eu vou ler Mateus Mateus capítulo 26, versículo 69 Se a irmã quiser colocar ali Mateus 26, 69 a 75 Vou falar pouco hoje, não vou falar muito Ora, Pedro estava sentado fora do pátio E aproximando-se dele, uma criada disse Tu também estava com Jesus, o Galileu Mas ele negou diante de todos, dizendo Não sei o que dizes E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu E disse aos que ali estavam Esse também estava com ele Estava com Jesus, o Nazareno E ele negou outra vez E ele negou outra vez, com juramento Não conheço tal homem E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam Disseram a Pedro Verdadeiro, verdadeiramente também Tu és deles, pois a tua fala te denuncia Então começou ele a preguejar e a jurar Dizendo, não conheço esse homem E imediatamente o galo cantou E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus Que lhes dissera Antes que o galo cante Três vezes me negarás E saindo dali Chorou amargamente Vamos orar ao Senhor Pai nosso querido que está nos céus Este culto é para a honra e glória do teu santo nome Estamos reunidos aqui Neste culto memorial Para obedecer a tua palavra Que o Senhor disse Fazer isso todas as vezes em memória de mim Pai Santo, nós estamos aqui Neste culto memorial Para a honra e glória do teu santo nome E lembramos de tudo que o Senhor fez Por cada um de nós Agora e sempre Amém Deus abençoe os irmãos Leia sentado Amém Eu quero Vou falar pouco Quero só a atenção dos irmãos Nós lemos aqui hoje Sobre Pedro E Pedro Conhecia Jesus Como ninguém E muitas vezes Pedro Deu certas respostas Tão maravilhosas É? Quando Jesus perguntou O que é que o povo fala aí Que sou eu Aí alguns Responderam Ah, eles falam Que o Senhor é João Batista Que ressuscitou O Elias Que havia de vir É um profeta E vocês? O que é que vocês falam que eu sou? Aí Pedro respondeu Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E Jesus abençoou ele Por causa da resposta Que ele deu Diz Você respondeu bem Eu te digo Que tu és Pedro Né? Mas não é sobre essa Mas sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Esta pedra Que você confessou Que eu sou o Cristo Filho de Deus Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E foi muitas vezes Pastor Isaac Pastor João Evangelista Marcos Foi muitas vezes Que Pedro viu As coisas acontecendo Pastor Inácio Andando com Jesus Ele viu É O aleijado andar Ele viu o cego ver Ele viu o morto ressuscitar Andando com Jesus Ele viu a diferença Entre ser convertido Ou não Ele tinha acabado De sair de uma pescaria Sem pegar nenhum peixe Estava lavando as redes Jesus entrou no barco E falou ali Uma palavra Praticamente Era a hora que Pedro Estava conhecendo melhor Jesus Embora já tinha O visto falar Já tinha visto Alguns comentários Já tinha participado De alguma coisa Mas Jesus Estava ali no barco Pregando o evangelho Eles não tinham Pegado peixe algum Jesus falou Faz-te ao mar alto E vamos pescar Pedro poderia ter dado Uma resposta Nós pescamos a noite inteira Não pegamos peixe Era de noite O horário de pescar Não pegamos peixe Agora vem o senhor Carpinteiro E me fala Para ir pescar Eu entendo de pescaria Eu sou pescador Mas Pedro Não fez isso Porque ele tinha Ouvido a palavra De Jesus Cristo Ouvido a mensagem De Jesus Cristo E ele creu Nas palavras Que Jesus falou Então ele disse Olha Eu pesquei a noite inteira Não apanhei nada Mas sobre a tua palavra Eu vou lançar a rede Quer dizer Eu vou obedecer a tua palavra E ele pegou Tanto peixe Naquele dia Que foi preciso Chamar os outros Olha Venha aqui ajudar Porque senão Nós vamos afundar o barco De tanto peixe Que ele pegou Então ele conhecia Bem Jesus Ele foi um daqueles Que falaram Senhor Em teu nome Nós expulsamos demônio Em teu nome Nós fizemos maravilha Porque Jesus mandou De dois em dois E Pedro chegou Eufórico Contando a bênção E Jesus disse Para ele Olha Não fica alegre Por isso não Fica alegre Antes pelo seu nome Está escrito No livro da vida Quantos aqui Nessa noite Tenham a certeza Que o seu nome Está escrito No livro da vida Levanta a mão assim E diz assim O meu nome Está escrito No livro da vida Você tem essa certeza Agora Eu encabulo De um amigo Um amigo íntimo Conhecido Sabendo dos milagres Já tendo ouvido A profecia Jesus falou Para Pedro Quando Ele disse Não alegrai-vos Por isso Alegrai-vos Antes pelo vosso nome Está escrito No livro da vida Jesus diz Para ele Pedro Eu vi a satanás Cair do céu Como um raio Sobre as vossas cabeças Mas eu não permiti Que aconteça nada O diabo Pediu Para se andar Com você Eu não deixei Agora de repente Esse Esse mesmo Pedro Vem dizer Eu não te conheço Eu não conheço Esse homem Não sou eu Não estava com ele Começa a negar E Jesus Havia profetizado Que antes Que o galo Cantasse Ele ia negar Jesus Três vezes Antes que o galo Cantasse duas vezes Ele negaria Jesus Três vezes Agora irmãos Uma coisa Que eu preocupo Muito Nós estamos Estudando a revista Agora É Da escola Bíblica Dominical E Os irmãos Entenderam Que deveria ser Apocalipse E o escritor Vem dizer Com propriedade Que é tempo De nós Estarmos Observando Apocalipse Porque as coisas Do apocalipse Está acontecendo Na nossa cara E nós não Estamos vendo O mundo Sendo preparado Para o governo Do anticristo Mas o que me Preocupa Não é isso Me preocupa É que muitos Crentes Estão negando O nome de Jesus Não do jeito Que Pedro fez Não do jeito Que Pedro fez Mas negando O nome de Jesus Fazendo opção Por outras coisas Porque a Bíblia Diz Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas Estas coisas As demais Coisas Que estavam Escritas ali No evangelho Segundo São Mateus Iria-se cumprir Na vida De cada um Mas Muitos Estão negando Jesus De muitas formas Estão negando Jesus Porque não São fiéis Na oração Estão negando Jesus Porque não São fiéis Na evangelização Estão negando Jesus Porque não São fiéis Nos seus Jesum Estão negando Jesus Porque não São fiéis Nos seus Dízimos E nas suas Ofertas Estão negando Jesus Porque na verdade Não dão Bons testemunhos Eu fico Encabulado Quando eu ando Pela cidade E alguém Diz Olha Eu não gosto De ir Na sua igreja Porque as Vez em quando Eu vejo Tal obreiro E tal obreiro E tal obreiro Pregando E deve Aqui Como é que Nós estamos Fazendo Nós estamos Negando Jesus Através Do nosso Mal testemunho Estamos Negando A Jesus Através Das coisas Erradas Que nós Não fazemos Que a Bíblia Ensina Nessa Estou Estou Vendo Pessoas Sofrendo Porque foram Consagrados Imaturamente Foram Consagrados Sem Estarem Preparados Para isto E as vezes até algumas pessoas questionam a gente O Senhor não vai lembrar de mim não? E que dia que eu vou receber a minha bênção? Que dia que eu vou ser consagrado? O fato da pessoa dizer uma coisa dessa Já significa que é infantil na fé Que não espera o tempo de Deus Olha, tem muitos negando a Jesus com o seu jeito de viver Tem muitos negando a Jesus porque não assumem a responsabilidade Que adquiriram para si Olha, na época da posição, quer a posição Mas não assume aquela responsabilidade Porque assumir uma posição não é só falar assim Olha, eu ocupo essa posição Nós criamos aí, pedimos para cada departamento Criar um grupo de evangelismo Um grupo que vai evangelizar Que sai para ganhar almas para Jesus Nós falamos isso aqui hoje Acerca de produzir frutos Quantos crentes estão inertes sem produzir um fruto Sem ganhar uma alma para Jesus E o que eu mais preocupo até não é ele ganhar uma alma para Jesus O que eu mais preocupo é que ele não tem coragem De sair anunciando o evangelho Sendo uma testemunha Você como um mau pagador Você não está dando um bom testemunho Você como um mau funcionário Não está dando um bom testemunho Você está negando com isso o nome de Cristo Jesus Você querendo ser esperto e tirar proveito da situação que você tem oportunidade para tirar Você está negando Jesus Agora, eu não sei Quantas pessoas estão fazendo isso Quem é que está fazendo isso? Mas nós não podemos negar Jesus Jesus nos chamou Nos preparou E deu um índio para cada um de nós Ele nos ama Ele renunciou o céu Para estar conosco Ele renunciou a sua glória Os irmãos acham que é fácil isso? Eu vou explicar para os irmãos O que é renunciar a sua glória É eu chegar Numa pessoa que está estabilizada Ou qualquer um dos obreiros aqui O irmão Luiz que está estabilizado Na sua oficina O irmão Marcos que está estabilizado Também na sua oficina O pastor Isaac Que também está estabilizado Na sua firma O pastor Inácio Que também está estabilizado Nos seus negócios Eu chegar e dizer Olha Eu estou precisando agora Que você vai Deus colocou no meu coração Que você vai agora pregar o Evangelho Em tal lugar assim assim No meu tempo Eu não era de ir Observar a igreja Hoje o pastor Quer ir ver a igreja Quero ver a igreja Que igreja que é Que tipo de igreja Que eu vou tomar posse Quanto que é o salário lá Olha O Senhor disse Que não era para levar nada Era para andar de dois em dois Não era para levar nada É para confiar nele Ele é que é o dono da obra E ele disse Que uma alma Vale mais do que o mundo inteiro Vale a pena Ganhar uma alma para Jesus Vale a pena Você dedicar E ganhar uma alma Para Jesus Mas você tem produzido fruto É Já disse aqui Não preocupo Se você Ganhou e confirmou uma alma Mas você está semeando a semente Você está semeando o Evangelho Será que nós não estamos Negando Jesus De alguma forma Com vergonha Nós fizemos ali Um culto missionário Maravilhoso E cadê as pessoas Cadê os crentes Para mostrar Que nós somos unidos Estamos lá Levaram umas poucas cadeiras E puseram ali É bem justificável Que tem gente Que não pode ir Mas aqueles que podem Será que você não está negando Jesus Que largou a glória Do céu Largou os negócios Eternos Largou as construções Nas mansões celestiais E veio a esta terra Sem ter lugar Para morar Sem ter uma família Com uma dignidade financeira Tinha uma família Com dignidade De honra Porque aquele casal Era um casal direito Porque se José Não fosse um homem Honesto De direito Ele tinha Defamado Maria E se ele tivesse Defamado Maria Ninguém ia falar O filho do carpinteiro Todo mundo ia falar O filho da prostituta Mas José Com dignidade Tentou deixar Maria Mas sem defamar O nome de Maria Então Quando ele estava Em certo lugar O anjo apareceu E disse Volta Porque o que está em Maria É do Espírito Santo É Jesus O Salvador O Salvador da humanidade Ele voltou E assumiu O seu compromisso Agora Cuidando de Maria E tendo que fugir Agora Porque decretaram A morte Do Filho de Deus Mas ele Honrou Isso até onde Nós sabemos Na Bíblia Sagrada E nós E nós Vamos honrar isto Ou não vamos honrar A igreja Precisa mudar A igreja Você precisa Compreender Que o Apocalipse Já está acontecendo O anticristo Está preparando E nós Temos que deixar As picuinhas Na vida Para viver Uma vida Digna De fé Começar A renunciar Não adianta Você juntar Nesta terra Não adianta Você juntar Vai ficar Tudo aí Vai ficar Tudo Você não Leva nada Você não Leva nada E se você Partir Primeiro do que A sua família Talvez o que você Tem vai causar Divisão Encrenca Briga Entre os filhos Eu tinha um irmão Veterinário Quando ele morreu A maioria das coisas Que ele deixou Já estava no nome Dos filhos Não foi preciso De repartir Mas teve uns Dois ou três Imóveis Que porque Não tinha jeito De repartir Ele deixou Na mão dos dois Para que os dois Pudessem Trabalhar Com aquilo Que tem Aí serviu De inimizade Entre os irmãos Os irmãos Não se entendem Mais E ele deixou Tudo no jeito Que os meninos Trabalharem Deus deixou Tudo no jeito Para nós Angariarmos Com a nossa fé Muitas bênçãos Para a nossa vida Ele dispensou Todo o amor Dele Por cada um De nós Morrendo lá Na cruz do calvário Sendo humilhado Até a última hora Foi morto E colocado Ali no túmulo Mas ele saiu Ressuscitou Subiu ao céu E está a destra De Deus Pai Todo poderoso E tem uma coisa Tem uma coisa Ele prometeu Que não nos Deixaria Órfão Que estaria Conosco Todos os dias Até a Consumação Do século E ele disse Vou preparar Os lugares Ele quer Que onde Ele está Estejamos nós Também Eu convido A igreja A se colocar De pé Que onde Deus A igreja